Fala galera, beleza? Chacalzeira na área trazendo pra vocês mais um desafio diário pra ajudar você a completar o seu desafio diário com muito mais facilidade. Então fica ligado nesse vídeo que vai ter muita dica boa, muita localização top pra você fechar rapidinho aí o seu desafio diário. Não esqueça de sentar o dedo nesse like que vai de voadora, Rory Uger nesse like pra ajudar na divulgação do canal e não se esqueçam também de estar convidando os seus amigos aí de grupos de WhatsApp, dos seus grupos do Facebook, dos seus bandos pra se inscreverem aqui no canal, ativarem o sininho pra também estarem recebendo aí as atualizações aqui do canal, gente. Quero aproveitar pra desejar, desde já, um feliz ano novo, um feliz 2020 pra cada um de vocês, gente. Um ano novo aí com muita saúde, paz, alegria e principalmente sonhos realizados, tá? Mas antes de mais nada, muita saúde, que é o que é mais importante em nossas vidas. A gente tendo saúde, a gente corre atrás, a gente vai atrás dos nossos sonhos. Então um forte abraço a cada um de vocês e seus familiares. Muito obrigado por vocês terem acompanhado durante esse ano o canal aqui e espero todos vocês em 2020 também aqui no canal pra gente realizar um grande sonho meu que é chegar a 100k. Beleza, meus amigos? Então vamos começar aqui com a localização da Madame Nazar. Hoje ela tá em Arroio Pequeno, acima de Strongberry. Então aqui embaixo você é em Strongberry e ali em cima, ali ó, você tem a Madame Nazar. Caso precise, é só vir até essa marcação aqui. Então vamos lá pro desafio diário de hoje. Bebidas pedidas em um salão. Então você pode ir em qualquer boteco, qualquer salão, qualquer bar aí do mapa, gente, e pedir aí cinco bebidas. Você vai ter que pagar aí por essas bebidas, dependendo do salão e do boteco, é 50 centavos. Eu sugiro o seguinte, nesse vídeo aqui, ó, nesse desafio, eu não bebi as bebidas. Eu não quis ficar bêbado aqui no salão, porém, hoje tem também aí um desafio pra você ficar bêbado. Então eu sugiro que você beba, que assim você mata dois desafios de uma vez só. Eu vi que tinha mais jogadores aqui na cidade, então eu não quis ficar bêbado, porque achei até que podia rolar uma treta. Então por esse motivo eu não, eu pedi a bebida e descartava ela, e fui, preferi ficar bêbado lá no meu acampamento lá. Mas você pode estar fazendo aqui, pode estar bebendo e ficando bêbado aqui, que você vai matar dois desafios de uma vez só. Pediu cinco bebidas aqui, você já mata esse desafio aqui. Se você beber as cinco bebidas, você vai ficar bêbado e já vai matar mais um desafio também, gente, beleza? Então mais um ourinho pra conta e mais um x-pesão na carteira também. Próximo desafio é ginseng do Alasca colhido. Aqui você vai ter que colher cinco ginsengs. Esse ginseng aqui é do Alasca, não é aquele ginseng americano que você encontra em emeralde. Esse você vai encontrar na região de Ambarino, bem aqui, ó. Próximo ao B de Ambarino, você tem aqui, ó, a letra B de Ambarino. Nessa fazendinha você vai ter aí esses dois pontos vermelhos aí. Esses dois pontos você vai utilizar pra pegar esses cinco ginseng. Nessa horta de ginseng aqui que vive bugada. Por que que vive bugada, Chacau? Porque quando a gente colhe ali naquela hortinha de ginseng, um ginseng, pra alguns jogadores conta dois e pra outros conta quatro. Então eu vou estar mostrando pra vocês aqui essa entrada da fazendinha. Então você vai estar entrando por aqui e vai lá onde o meu amigo Lucas lá tá indo lá. Tá lá no final, lá naquele galpão, lá naquele celeiro ali, você vai virar à direita. Então aqui eu vou mostrar pra vocês. O Lucas tá colhendo aqui. Então aqui você, toda essa hortinha aqui, gente, vocês vão ver que é ginseng, tá? Então deixa eu colocar o olho de água aqui pra mostrar pra vocês. Olha lá, tudo que tá brilhando aqui é ginseng. Então o Lucas se matou porque ele pegou ali e parou de contar. Eu vou pegar um, eu não peguei nenhum ainda. Vocês vão ver que vai contar quatro. Olha só. Quatro de cinco. E se eu continuar pegando aqui, o que que acontece? Não vai contar pra mim de jeito nenhum. Tem uma porção, eu posso pegar que não vai contar pra mim. Então o que que tem que fazer aqui? Você tem que se matar aqui e voltar a pegar aqui. No caso, se contou só dois de quatro pra você. Porém, se contar quatro de cinco, não vai contar, não vai aparecer o ginseng aqui. Então você restaura aqui, ó. Você vai restaurar, vai se matar e vai voltar aqui nesse ponto. Eu voltei aqui, ó. Pra mim não tinha nenhum mais. Pro Lucas tinha, como apareceu, dois de dois. Pra ele, ele conseguiu fechar ali. Pra mim, como apareceu quatro de cinco, não teve jeito, gente. Eu tive que ir no segundo ponto que eu deixei pra vocês marcado aí. Que é onde tem mais um ginseng do Alasca aqui, pra poder tá colhendo ele e fechando esse desafio aqui, ó. Bem aqui. Então colheu esse aqui, gente. Colheu cinco ginsengs aí, você já fecha esse desafio aí. Ginseng do Alasca, tá? E já embolsa mais um ourinho maroto, maroto. Aí também dá pra fazer os cinco aqui mesmo nessa região só. Jogadores mortos com explosivo. Em eventos aqui, você vai ter que matar três jogadores aí em um evento com explosivos. Ou seja, dinamite, flecha explosiva ou munição explosiva. Usou um desses três itens aí pra matar três jogadores. Você já fecha esse desafio e já vai embolsar mais um ourinho maroto no seu bolso aí também, gente. Então eu vou deixar aqui o horário dos eventos. Horário de Brasília. Lembrando que aqui, esse horário aqui é de Brasília. Os únicos eventos que você não consegue matar ninguém é animal, selvagem e pesca. O resto você pode estar se programando aí. Separa a sua arma pra entrar lá e matar três jogadores aí com munição explosiva, flecha explosiva ou até mesmo com a dinamite. Caso você não tenha aí flecha explosiva como é essa que eu tô usando agora aqui. Ou a munição explosiva aí. Então matou três jogadores e já era, gente. Eu tô usando aqui a cartinha de marcar e o arco com flecha explosiva. Matei já dois aqui, falta só um. E é rapidão, gente. Entrou no evento aqui, ó. É só matar três e já sair do evento se você quiser. Eu termino o evento, tanto faz. Usar munição aqui, ó. O cara cruzou ali. Tomou uma. Tá de tônico. Tomou duas. Já era. Ah, foi os três aqui pra fita. Já embolcei mais um ourinho maroto e mais um XPzão aí. Não é difícil, gente. Próximo desafio, gente. É participação em bandos. Esse aqui você vai ter que participar de um outro bando. Não do seu, do bando de um amigo ou de um estranho aí, tá? Então é só você ir na sessão aí e entrar no bando de um amigo seu aí. E depois reveza. No meu caso aqui eu tô entrando. O Lucas me mandou convite. Tô entrando no bando dele aqui. E já vou matar esse desafio também. Ah, Chacal, não tenho nenhum amigo pra me chamar pro bando. Pô, entra na sessão. Vai aqui em bando, ó. Tô na sessão aqui. Cetinha pra esquerda. Vou em bando aqui. E clica em bando aqui. Veja, você não tem nenhum bando aqui formado que esteja aberto, tá? Se tiver um bando aberto aqui, é só você entrar nesse bando aí e já sair. Não precisa nem ficar no bando. Entrou no bando, saiu. Já vai contar pra você mais um XPzão monstro aí. Mais um ourinho maroto. Não tem segredo. Não precisa ser amigo. Próximo desafio é produtos equinos criados. Aqui você vai ter que criar um produto equino aqui na fogueira. em qualquer fogueira do mapa. Pode ser no seu acampamento ou pode ser aí numa fogueira qualquer que você encontre pelo mapa que dê pra criar e que dê pra tá criando itens. Pode ser qualquer um desses itens aqui. Qualquer um desses itens aqui, gente. Que você conseguir criar aí. O que você puder criar aí. Então é só criar na fogueira qualquer um desses itens aqui equinos que você já mata esse desafio e já vai embolsar um ourinho maroto também. Dá pra criar alguns aí sem a receita e outros você vai precisar comprar aí a receita, né. O panfleto lá pra poder tá criando a maioria deles. Mas mesmo assim com o level baixo você consegue criar aí um ou dois aí na fogueira tranquilo e calmo. Saltou de um cavalo para um trem em movimento. Aqui você vai ter que encontrar um trem pela cidade aí. Muitos amigos encontram um trem pegando um flash travel pra McFly Ranch ou pra Armadillo. Então quando você chega em uma dessas localizações já tem um trem chegando ou saindo da estação ali. Aí basta você emparelhar o seu cavalo com o trem e saltar para o trem que você já fecha esse desafio. Eu encontrei aqui no Rancho McFly Ranch aqui, ó. O McFly Ranch. E já emparelhei o cavalo aqui na lateral aqui depois do túnel e saltei pro cavalo pra embolsar mais um ourinho maroto fácil, fácil, gente. Então não tem segredo esse aqui também não. Próximo desafio é vezes que você embriagou. Esse aqui como eu falei no começo basta você ficar bêbado aí. Pode ser por exemplo aí no bar quando você pedir as bebidas ou você pode estar fazendo isso na sessão tomando dois moonshines ou você não quer gastar pode vir aqui na sua carroça aqui no seu acampamento e tomar aí cinco cervejas que você vai ficar bêbado e já vai matar esse desafio. Mas eu aconselho você ficar bêbado já na hora que for pedir as bebidas que assim você consegue matar dois desafios de uma só vez ali. Pede a bebida e já bebe ela pra ficar bêbado e matar dois desafios, beleza? Desafio de ofício. Dançou no bar de Monshine por dois minutos. Esse aqui basta você ir pro seu bar de Monshine ou pro bar de um amigo aí caso você não tenha o bar e dançar aí no caso aí por dois minutos aí enquanto a banda toca. Dançou por dois minutos aí você já mata esse desafio também e já vai garantir mais um olhinho maroto aí pra bolsa, pro teu bolso, pra sua bolsa. Enfim, vai garantir mais um olhinho maroto fácil, fácil gente. Não tem segredo. Próximo desafio. Interagir o bêbado com os jogadores do bar de Monshine. Esse aqui você vai lá pro seu bar de Monshine ou pro bar de Monshine do seu amigo. Um de vocês dois tem que tá bêbado e o outro são. E aí vocês vão tá trocando ali, um vai dar um tapa na cara do outro ou um abraço. Eu tô com meu amigo Beto aqui, ó. Então tomei um tapa aqui dessa gata morena que é ruiva. O que que acontece, gente? Você pode sair aqui, se você fizer na sequência não conta. Mas se você sair da cabana e voltar para a cabana, você pode voltar a interagir aqui, tomar um tapa ou um abraço que vai contar os dois, beleza? Servir o Monshine para outros jogadores em um bar. Aqui você vai ter que servir quatro copos de Monshine de bebida aí pra um amigo. Então pode ser pra um amigo só. Eu tô com o Beto aqui e eu tô servindo pra ele aqui quatro copinhos aí. Ele tá pedindo cada vez um copinho. Eu tô servindo pra ele e os quatro copinhos pra ele de Monshine pra fechar esse desafio. Carcaças doada em até 10 minutos. Aqui você tem que doar 20 carcaças em até 10 minutos para o Creeps. Então doou 20 carcaças em até 10 minutos. Você já mata esse desafio e já embolsa mais um ourinho maroto. Fácil, fácil, gente. Então esse aqui também não tem segredo. A gente tá fazendo a semana inteira esse aqui. Carcaça perfeita doada ao Creeps. Esse aqui você tem que doar pra ele seis carcaças, meia dúzia de carcaça, três estrelas, tá? Doou seis carcaças, três estrelas, não importa o animal. Desde que esteja três estrelas, você já mata esse desafio aqui também e já embolsa mais um ourinho aí. Produtos vendidos para um comprador distante. Aqui você vai ter que fazer teoricamente, né? Duas vendas do seu produto aí do seu acampamento para um comprador distante. Fez duas vendas, você já fecha esse desafio. Pode ser do seu acampamento ou do acampamento de um amigo. Você pode estar ajudando o seu amigo aí a estar vendendo. Até ontem tava bugado fazendo uma venda só. Contava os dois. Eu não sei se hoje ainda tá contando isso, gente. Alvos procurados amarrados com o laço reforçado. Aqui você vai ter que amarrar três procurados de cartazes. Então você pode estar pegando aí três cartazes com um ou dois ou mais procurados e amarrando eles aí para estar fechando esse desafio. Até esses dias você conseguia fazer esse desafio aqui em um procurado só. Pegava o procurado, o cartaz de procurado, ia atrás dele, amarrava ele, desamarrava, deixava correr e amarrava três vezes. Laçava três vezes, assim contava. Não sei se ainda tá funcionando. Procurados saqueados. Aqui você vai ter que pegar cartazes aí de procurados, amarrar eles ou matar e saquear. Saqueou três procurados, você já mata esse desafio e já vai embolsar também mais um ourinho maroto. Esse aqui também não é difícil, é muito fácil, gente. Recompensa pela captura de jogadores coletados. Esse aqui, pra mim, é o pelo no ovo mesmo, porque eu nunca consegui fazer. Mesmo em amigos, pegando a recompensa. Teoricamente, isso aqui, gente, funcionaria assim. Um jogador X na sessão tá com uma recompensa na cabeça de 20 dólares ou mais. Aparece uma mensagem na tua tela avisando que o jogador X tá com recompensa e pergunta se você quer cobrar essa recompensa. Você aceitando, teoricamente, você teria que ir atrás dele, capturar ele e levar pra uma delegacia. Porém, eu já tentei fazer até com amigos aqui e pra mim ele tá bugado, não funciona. Então, espero que você consiga eu fazer aí, beleza? Bebida alcoólica antiga consumida. Esse aqui, você vai ter que abrir aí sua coleção de bebidas antigas e beber uma das suas bebidas alcoólicas antigas. Bebeu a sua bebida aí da sua coleção, você já fecha esse desafio e já embolsa mais um ourinho maroto também. Cartas de tarô encontrado e ovos de pássaro encontrado. Você pode estar comprando o mapa com a Madame Nazar desses dois itens pra ir encontrá-los. Ou pode utilizar aquele sitezinho maroto do Jean que eu deixo aqui embaixo dos vídeos aqui, que tem todos os colecionáveis pra encontrar. E três cartas de tarô e cinco ovos de pássaro. Encontrou esses itens aí, você já fecha mais esse desafio. Bom, gente, desafio hoje tá muito fácil, então não dá pra reclamar. Dá pra fazer aí em 20 minutos, meia hora, no máximo você consegue fazer aí os principais aí e mais alguns outros aí. Então, quero agradecer de coração mesmo por você estar acompanhando o canal, por você estar deixando o seu super like, por você ter visto esse vídeo do início ao fim. Muito obrigado de coração. Peço pra vocês que não esqueçam de convidar seus amigos aí, gente, pra gente crescer cada dia mais. E quero desejar a todos vocês um ótimo final de ano, um final de ano abençoado, com muita saúde, paz, sonhos realizados. Que o ano de 2020 seja muito melhor do que o ano de 2019, que esse ano de 2019 foi meio pesado para alguns, né? Alguns de nós aí passamos por algumas situações difíceis, alguns perdeiros aí, algumas pessoas queridas. E, enfim, que 2020 seja muito, muito melhor do que 2019. E que a gente possa estar junto aí, nesse ano aí, trazendo aí muita paz, muita alegria. Enfim, ajudando a galera aí e fazendo muita coisa boa por aí, beleza? Um grande abraço a todos. Hoje eu quero ver se eu puxo uma live daqui a pouquinho aí pra gente dar uma conversada também. Quem quiser participar tá convidado. E é isso aí, gente. Grande abraço a todos. Fica todo mundo com Deus. E bora lá jogar Red Dead, que o jogo tá bom demais. Fica todo mundo com Deus.